E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, tô aí trazendo novidades, Pokémon GO é uma novidade agora que eu tô trazendo aí pro canal alguns vídeos. E galera, a Niantic anunciou aí na sua rede social, no Twitter, essa imagem, em específico o Celebishine, galera. Vai tá havendo aí um evento onde a Niantic vai tá aí entregando o Celebishine de graça, galera. Mais informações eu estarei trazendo aqui pro canal. Vou deixar aqui, galera, um motivo, um dos prováveis motivos dela tá deixando aí, dela tá trazendo aí o Celebishine e dando de graça. Vai haver aí um filme aí, galera, do Pokémon, Pokémon Selvagem aí, Pokémon Selva, aí meio estilo Tarzan. E eu vou deixar aqui, praticamente aqui, um trechinho desse trailer. E vou deixar aqui também na descrição aqui o link pra você assistir o trailer, caso você tenha interesse. E também vou tá deixando aqui as redes e todos os pokémons que vão estar tendo nesse evento. Vamos aqui analisar aqui um pouquinho do trailer. Esse é o trailer, galera, como vocês podem tá vendo aí, o Celebishine tá andando aí pela selva. Muito top esse trailer, vai ser um filme muito show, galera, muito show. E, galera, esses são os pokémons que vão estar surgindo na natureza, esses são os que vão estar surgindo em raids, e esses vão estar chocando em ovos de 5km. Então, galera, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Espero que gostem, deixe o like, compartilhe pra os seus amigos que vai ajudar bastante, galera. E mais detalhes, como eu disse, vou estar trazendo aí mais detalhes sobre as pesquisas, galera. Por hora, só tenho essas informações. Além, galera, de um dos pokémons também que vai estar sendo lançado aí em sua forma. Shine, galera, vou estar colocando ele aqui pra vocês, aqui na telinha, pra vocês estarem conferindo aí esse pokémon, galera, que também é muito top, galera. Então, esse era o vídeo. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou!